Pim-pom! Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Acho que estamos sendo sugados! Olha ali! Não são... pegadas? De quem são essas pegadas? Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pim-pom! Dance quando quiser, onde estiver! Pim-pom e bebê tubarão! Dança e aventura! Vamos ver se elas parecem com as que nós vimos na nave! Certo! Pim-pom! Dá uma olhada nisso! Elas parecem com as que nós vimos antes! Elas são pegadas de dinossauro! Olá! Pim-pom, Brooklyn! Muito prazer! Mexa igual aos dinossauros U! U, 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 U! Uau! Isso parece tão divertido! Mas por que vocês não tentam? Mexa igual aos dinossauros U! U, U, U! Mexa igual aos dinossauros U! U, U, U! Mexa! Vocês estão indo bem! Ah? Outros dinossauros estão fazendo uma dança diferente ali! Bata, bata! Uau! O jeito que você bate a sua calda é incrível! Você pode mostrar? Bate aqui, bate ali! Aqui e ali! Só bata assim! Tente! Bate aqui, bate ali! Bata, bata! É bem divertido! Querem aprender? Eu sei outra dança dino bem legal! Claro! Muito bem! Essa é a melhor dança dino! Uau! É divertida! Muito divertida! E animada! Animada! Dança dino! Vai, vai, vai! Mexa igual aos dinossauros! Uau! 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 Mexa igual aos dinossauros! Uau! 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 Mexa! Mexa sua cabeça! Mexa, mexa! Pise! Pise com seus pés! Pise, pise! Bata! Bata sua calda! Bata, bata! Mexa igual aos dinossauros! Oh, sim! Mexa igual aos dinossauros! Uau! 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 Mexa igual aos dinossauros! Uau! 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 Morda! Morda com seus dentes! Morda, morda! Mastigue! Mastigue com sua boca! Mastigue! Uau! Mexa bem alto! Rar, rar! Mexa igual aos dinossauros! Oh, sim! Mexa igual aos dinossauros! Uau! 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 Mexa igual aos dinossauros! Uau! 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 Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora, gratuitamente! E aí